Angola, especificamente, precisa despertar do sono anestesiante dos partidarismos, das militâncias fanáticas, da cultura da bajulação, da intriga, da arrogância, da desinteligência, da violência verbal, física, psicológica e espiritual, da insensibilidade e do descompromisso com o bem de todos os cidadãos. Há que ter coragem de demolir as bases ideológicas, culturais e axiológicas que não geram nem propagam a dignidade da pessoa humana, o convívio plural, a amizade social, a meritocracia e o consequente progresso humano, social, econômico e cultural. Há que ter coragem de fazer flutuar mais a bandeira da pátria do que as dos partidos políticos que só visam o poder pelo poder. Enfim, há que ter coragem de não afunilar, reduzir e condicionar a vida dos cidadãos nos partidos políticos. Convido, por isso, os nossos políticos a redescobrirem a mística, a beleza e a ética da política, fazendo dela uma missão nobre, um serviço abnegado a favor do bem dos cidadãos, independentemente das suas cores partidárias.